Para a besta, para a besta Esperamos em todos os homens Esperamos em todos os homens Esperamos em todas as quartas Esperamos em todos os homens Se eu não tiveriseis Se eu não tiveriseis Muita é a melhoria Vamos troca! Vamos trocair por quatro Vamos bater a besta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.